Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Junior Crocheteiro, já começando mais um vídeozinho aqui no nosso canal, só que com o meu crochê porque hoje vai ser um dia inteiro Minha tia, obrigada meu irmão por fazer a lição, um dia inteiro fazendo crochê comigo, apesar de que já são acho que... Que horas são Isaac? Que horas são? Meio dia. Meio dia já, então vai ser um pouco mais assim, né? O dia inteiro, seria de manhã até a noite, né? Mas já é meio dia, tá quase na metade do dia, né? Mas enfim, estou aqui, ó, vou mostrar pra vocês o meu dia a dia aqui fazendo crochê Como que é as produções, enfim, aqui, ó, tenho colcha, ali eu tenho suplá, enfim, aqui eu tenho corrutina Cada canto tem alguma coisa que eu estou produzindo Aqui eu estou fazendo um modelinho de uma corrutina E vamos lá, né? Estou produzindo ela aqui Deixa eu ver um pouquinho aqui Skincare Skincare? Um, dois, três, quatro Bom, gente, como não é live, eu não vou ter o que falar, né? Porque em live que vocês interagem comigo eu já não tenho o que falar Imagina nesse vlog Que é só eu e o celular e Deus Enquanto vocês não veem, pra entrar comigo nos comentários Mas só podem entrar comigo depois que eu postar, então vou ficar sem assunto Gente, voltei aqui, ó, eu havia esquecido que eu tava gravando um vlog pra vocês Não reparem nessa parede aqui, tá? Mas eu tô aqui fazendo a corrutina, ó É, foi na corrutina Só que com minha amiga, ela tá fazendo crochê E... É isso aí Eu havia esquecido porque Ficou sem internet aqui em casa, né? Ah, eu deixei o celular de lado, esqueci que eu tava no vlog E eu comecei o vídeo ela há meio-dia, já são quatro horas Cinco horas Eu tinha esquecido que eu tava gravando E nem voltei pra gravar Gente, ó, eu estou ensinando ela a fazer crochê também Ela tá ali crochetando Meu irmão chato tá ali E... Eu estou fazendo meu crochêzinho aqui Amiga, crochêta Faz crochê bem rápido Igual eu te ensinei a fazer, vai Calma Ela não consegue não, gente Fazer rápido não, mas ela consegue fazer Eu só que fazendo a corrutina ainda Você vai postar assim? Vou postar no YouTube, amiga? No seu YouTube? Me segue no Instagram Junior Crocheteiro Batemos 194 mil inscritos lá Inscritos não Seguidores Ai, gente, muito obrigada a todos vocês que me seguem lá, viu? E... É isso aí, né? Você faz rápido, ó Super Não, olha aqui Bom, gente Mais tarde eu volto E finalizo o vlog pra vocês Tchau Até mais tarde Mais tarde